Crazy Mibeset, Drancão, Gabislow, Ebert The Game 2, Rhinos e Valt estão vivendo em um mundo de Dragon Block C. Nesse mundo nós vamos sobreviver por 99 dias, pois no centésimo dia vai ter um torneio valendo as super esferas do dragão. E o vencedor desse torneio vai poder fazer tudo que ele quiser. Então seja todos bem-vindos a Dragon Block C. Então bora lá rapaziada, que hoje iremos iniciar a nossa nova jornada aqui no mundo de Dragon Block C. E bom, como é uma nova jornada, eu acho que eu quero estar testando coisas novas. E é por isso que a minha raça aqui no nosso mundo de Dragon Block vai ser a raça Madin. Até porque eu nunca joguei como Madin. E eu quero ver o quão forte essa raça é e aprender a jogar com essa raça. Aê, estou criado e se liga nesse mini monstro. Pô, eu não sabia que era tão bonita a forma de carregar aqui do Madin, galera. Então beleza, agora que eu já estou criado, eu posso vir aqui com o Vovô Gohan e pegar o meu kit inicial. Que no caso é carne e é óbvio que eu vou escolher a bolsa de chocolate. Até porque o Madin Buu ama doce. Bom, como o Madin Buu é uma raça que eu nunca joguei, eu quero estar testando os poderes dessa raça. Então eu já vou vir aqui e vou fazer um pouquinho de treinamento. Tipo esse treino de concentração aqui, pra conseguir um pouquinho de TP e aumentar os meus status. Aí desse jeito eu vou ficar um pouco mais forte. Acho que essa quantidade aqui já está boa rapaziada. E agora eu vou aumentar aqui um pouquinho de STR, de DEX também e o resto da minha vida. Eu acho que desse jeito aqui eu estou legal. Bom, agora eu já posso descer e testar os meus poderes. Mas antes de tudo eu vou ter que subir aqui nessa torre de novo, galera. Até porque subindo essa torre eu consegui encontrar um gatinho que vai ser muito útil pra minha jornada. E no caso é esse gatinho aqui, o Mestre Karim. Falando com ele eu posso pegar uma nuvem voadora e também pegar a semente dos deuses. Agora sim eu posso estar continuando minha jornada. Até porque se eu vir aqui na minha saga e começar o modo história, a minha primeira missão é encontrar o Mestre Kami. E pra quem não sabe, o Mestre Kami fica no meio do mar. E é por isso que eu peguei aqui a minha nuvem voadora e vou sair procurando o Mestre Kami, galera. E eu acabei de encontrar o Mestre Kami, galera. O Mestre Kami não, né? Mas a casa dele. Então é só eu descer aqui e falando com o Mestre Kami eu consigo concluir a nossa primeira missão. Eu posso pegar o TP pra proteger, pra mim mesmo ou para o mal. Cara, eu vou colocar pra mim mesmo pra manter minha neutro, né? Neutro, né? Manter minha neutro. Acho que eu falei tudo errado. Mas a gente concluiu a primeira missão. Eu já vou aproveitar porque falando com o Mestre Kami eu posso vir aqui e pedir peso. Eu vou pegar alguns cascos de tartaruga. Cascos de tartaruga? É... Meu Deus do céu. E aí, Gabi? E aí, cara? Mano, você é saiadinho? Eu sou saiadinho, por quê? Mano, eu acho que você já sabe o que eu sou, né, cara? Olha aqui, ó. Ah, não. Toma. Você é uma massa rosa. Você deve ser na minha cozeitinha. Ô, você para de me zoar, mano. Sou madinho, cara. Posso te transformar em um chocolate, mano. Ih, você vai me comer? Ih, sai daqui. Não, não, você já tá... Gabi, Gabi Slow. Oi. Mano, é a primeira vez que eu tô jogando aqui nesse, tipo, no Dragon Block como madinho. Aproveitar que eu já encontrei você aqui, você veio me zoar. Vamos fazer assim? Daqui, tipo, 20 minutos, vamos fazer uma luta? Ah, pode ser, pode ser. Então agora eu vou vir aqui, vou colocar esse peso. Eu fico, tipo, um pouco mais lento. Na real, não fiquei nada mais lento. Então eu já posso mudar esse peso de 5 e utilizar o de 10. Aí, ó. Agora já deu uma diferença. E desse jeito, todo o TP que eu ganhar vai ser multiplicado. Até porque eu vou estar treinando ou lutando usando um peso. Meu Deus do céu, chegou o ar cozinhando. Opa, meu amigo. Então quer dizer que você é um ar cozinhando? Opa. Quem é você? Mano, eu sou o crazy, cara. Eu sou o madinho. Olha isso aqui. Olha o barulho que faz quando eu tô carregando energia. Caraca, que da hora, mas... Mas peraí, eu pensei numa coisa. O que é? Você é meio vesgo, né? Ah, não. Por quê? Olha a cor do teu olho, mano. O teu olho... O teu pupila é preto ou azul? Mano, é azul, eu acho. Não, o meu olho é azul e a pupila é preta. Quanto a pessoa tá me zoando, cara? Já não basta o Gabi me zoar, agora você... Ó, Hiru, já que você tá me zoando, vamos tirar um PVP já, já, mano? PVP já, já? Ah, tá bom, pode ser. Eu com certeza vou ganhar, né? Bom, rapaziada, como vocês viram, né? Eu acho que... Ih, eu não consigo subir na nuvem, galera. Nossa, eu não tô bom, eu tô neutro. Eu vou tá subindo aqui nessa ilha pra tá fazendo minhas missões. Yant aparece do nada e ataque você. Derrote-o. Bom, vamos ver se o Yant é tudo isso mesmo, né? Meu Deus, galera, ele é fraquinho. Ele é fraquinho e que isso, cara? Pô, o meu punch da Meiji já tá muito grande, galera. Pô, essa raça realmente é boa, cara. Só que dessa vez eu vou colocar o meu TP pra proteger, né? Vamos ver se desse jeito eu já consigo tá andando na minha nuvem de novo. Uh, consigo. Agora eu consigo tá andando na nuvem. Pô, fui mais inteligente. Então eu vou sair aqui do meio do mar e vou voltar a fazer as minhas missões em terra firme, né? Mas eu quero ver uma coisa, galera. Como faz pra criar uma técnica? E pra eu criar esse poder, galera, custa 900 de TP. Eu acho que eu consigo esse TP mais fácil treinando com concentração, galera, do que fazendo modo história. Eu acho que eu consigo pegar rapidinho aqui o 1000 de TP e crio esse poder pra gente tá testando. Pronto, 1000 de TP. Agora eu consigo tá criando a minha técnica, galera. E prontinho, rapaziada. Criei a minha técnica. Vamos tá testando ela aqui, galera. O poder tá rosa, bem bonitão. E... Toma. Ó, explode! Que isso, mano! Deixa eu tentar soltar esse poder aqui em uma missão, galera, ó. Tá vindo aqui o bicho. E... Toma. Deixa eu ver o damage que causou, rapaziada. Ô, tirou até aqui bastante vida, mano. Caraca, galera. Esse meu poder é muito bom, cara. Mas eu vou continuar fazendo o modo história pra tá acumulando o máximo de TP possível. Até porque pra eu ganhar daqueles dois, eu vou ter que ter muita força. Oxi, que isso? Você é madinho também? Pior que nem pá, mano. Ralf e Saiyan. Ah, então você é um Ralf e Zé, Jim. Ô, se liga. Teve um poder que eu criei? Hã. Ó, calma aí. Vou soltar ali, ó. Esse daqui sabe qual é o nome desse poder, mano? Qual? Explosão Madinho. Ó, vou soltar ali naquele tigre. Toma. Você viu? Caramba. Gostou? Ele voou, velho. Eu acabei de criar esse poder, mano. Vou botar em Will. Tá, pega. Vai ficar fortinho. Onde fica o Master Kami, velho? Mano, pra lá, cara. Se você seguir esse sentido que eu tô apontando, você consegue estar achando o Master Kami, cara. Pô, rapaziada. Quando eu tava treinando, o Drank Meek invadiu o meu treinamento. Mas descobrimos pelo menos que a raça dele também é Madinho. Ou seja, isso quer dizer que eu tenho um amigo Madinho ou pelo menos uma pessoa que possa ser meu aliado, meu futuro aliado. Até porque o resto que veio falar comigo só ficou zoando com a minha cara, né? Mas fazendo só aquele pouquinho do modo história que eu tava fazendo, eu já consegui um total de 3 mil de TP. Ou seja, isso quer dizer que já tá na hora de eu pegar minha nuvem e voltar lá pra torre do Kami Samar. Porque lá vai ter uma skill muito importante pra eu tá comprando, que vai me ajudar a derrotar aquelas duas pessoas que ficou me zoando, cara. Finalmente cheguei aqui na torre, meu Deus do céu. E agora eu só preciso tá falando com o Kami Samar. Porque o Kami Samar, ele vende aqui várias skills. E uma delas é skill de voo, que custa 10 mil, galera. Não é tão difícil. E eu também preciso colocar 20 em mente. Bom, já vou colocar esses 20 aqui em mente. E vou voltar a fazer o modo história. Até porque eu estou na saga do torneio de artes marciais. Completando essa saga, eu tenho certeza que eu consigo tá pegando 10 mil de TP. Então eu vou voltar aqui a fazer as missões. E foi exatamente completando a saga do torneio de artes marciais que eu consegui o TP que eu precisava. Galera, eu já tô aqui nas missões da Red Rebo. Eu ganhei essa espadinha aqui, que é muito útil. Olha o dano que ela dá. Nossa, já foi derrotado. E eu tô com um total de 16 mil de TP. Ou seja, esse daqui é mais do que o que eu preciso. Então eu vou subir de novo na torre. E agora já vou comprar a minha skill. Que no caso é a de voar. E essa daqui de Sentiki, galera, também é bem útil, hein? Beleza, então vamos voltar a fazer o modo história. Até porque eu tô nessa missão aqui que eu tenho que derrotar um general. Ah, mas esse general aqui... Ah, ele já é forte, hein, galera? Se liga. Nossa, o general já é muito forte. Tem 2 mil e pouco de vida. Tá, mas eu consigo estar derrotando ele, galera. Mano, Madin tem uma defesa absurda. Olha isso, eu nem tomo dano dele, galera. Que defesa absurda Madin tem, cara? Só que eu tô começando a demorar pra derrotar os bichos, galera. Então talvez eu precise upar mais o meu STR e upar mais os meus status. Até porque aqui não tem nada upado ainda. Bom, mas vamos terminar aqui de derrotar esse bicho. Até porque ele tá tomando quase 100 de dano. Prontinho, derrotei. Ah, espero que essa missão dê muito TP, né? Vamos ver. Nossa senhora, 43 mil. Que isso? Que isso, rapaziada? Vamos comprar minha skill aqui, então. Senti aqui. Ué, custa 10 mil, mas eu tenho esse 10 mil. Ah, não, galera. Eu sou burro. Eu só tô com 9 mil de TP. Ah, eu não vou descer lá de novo, não, galera. Eu vou fazer um pouquinho de concentração aqui e vou pegar mil de TP. Porque eu não vou descer lá mais nem a pau. Prontinho, já consegui mil de TP. E agora eu compro essa minha skill, galera. E se liga como essa skill é útil. Eu consigo sentir o ki de qualquer pessoa. Ó, que nem eu tô sentindo aqui o ki do vovô Gohan. E descendo aqui, galera, eu consigo sentir o ki de tudo, mano. Tipo o ki do Drunk, que tá aqui na minha frente. E eu já tô sentindo outro ki que é o Rhinos. Opa, aí, finalmente encontrei, hein? É, meu parceiro. Ó, quer fazer uma lutinha comigo? É, mano. Eu quero, né? Você quer mesmo? Quero, mano. Já me preparei todo aqui. Fiz, tipo, várias sagas. Fiz pegando muito TP. Só pra te derrotar, cara. Tudo isso? Você tá com quanto de battle power? 1.700. Nossa, você tá bem mais que eu, cara. Muito mais do que eu, velho. Quando você falar, vai tá valendo, então. Tá bom. 3, 2, 1. Hein, que coisa? Valendo? Eu não consigo voar ainda. Você não voa ainda? Não, eu não esqueci disso. Tristeza pra você. Toma. Você acha que esses poderzinhos aí vai me afetar? Você acha que não? Então, calma aí, então. Pera. Oi, aí. Vai descer ou não? Que batalha injusta essa aqui? Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Calma. Toma. Toma. Ai. Nossa senhora, cara. Mas no BR, você é bem fortinho. Que isso? Tá dando dano aí, amigo? Tá, mano. Tirou 100 de vida, tá? Toma. A 100 de vida? Não sei quanto você tem. Ai. 2.000. Opa. Ó, desci, Rinos. Desci. Que isso? Você é forte. Você é forte. Nossa, eu tô com 1.500 já. Meu Deus, que isso? Nossa, você tá com mais vida do que eu tenho. Você tem só 1.200. Toma. Tá com quanto já? Eu tô com 1.200. Você não tirou... Ainda? 1.000. Eu não te acertei nenhuma vez. Tô com 1.000. E você? Tô com 1.800. 1.800? Toma, 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 toma. Ai. Beleza, Rinos. Você vai tomar de novo. Vai explosão, Madin, cara. Calma. Ah, não, mano. Dá meje. Eu achei que Madin só sabia comer. Toma. Ah, eu errei. Nossa. Nossa, cara. Você é muito rápido, mano. E muito pequeno. Eu consigo te acertar. Eu falei, gente. Você não tava me zoando aí de vesgo? E olha aí, ó. Toma. Ah, vem. Bom, Rinos. Você lutou muito, mano. Mas é pra você aprender a nunca mais ficar zoando os Madin de vesgo, cara. Bom, rapaziada. Eu consegui derrotar a primeira pessoa que tava me zoando. Que no caso é o Rinos. Porém, eu tenho quase certeza que a luta contra o Gabs vai ser bem mais difícil. E eu não estou contente com a força da explosão Madin. Acho que tá uma força bem fraca ainda. Então eu vou fazer mais uma missão aqui do Modo História. Que já tá vindo umas missões bem difíceis. Que nem esse bicho aqui de 5 mil de vida. Só pra ver se eu pego um pouquinho mais de TP, galera. Pra tá aumentando meus status. Prontinho, rapaziada. Mais uma missão completa. E agora eu vou pegar o TP. 38 mil, cara. Eu vou usar todo esse TP aqui pra me upar um pouco mais de STR. O DEX eu também já vou aumentar bastante. E o CON também vou aumentar bastante. E agora eu vou aumentar o WILL, galera. Pronto. Desse jeito aqui. E agora eu quero testar o poder aqui nessa minha próxima missão. Vamos ver se vai tá dando mais dano, galera. Calma aí. Nossa, 130 de Damage. Toma. Ah, eu errei. Tá, isso não pode acontecer numa batalha, galera. Nossa, mas o meu dano aumentou muito, cara. A raça Magia é muito roubada, velho. Olha isso. Que raça roubada, galera. E agora esse TP eu vou usar pra aumentar o meu Ki, galera. Até porque eu não tenho nada de Ki. Bom, pronto. Uh, agora tem um monte. Eu posso estar testando o poder, galera. Eu posso estar testando o poder. Deixa eu ver. 130 de Damage. Nossa! Nossa! Olha esse poder! Que isso! Que raça roubada, galera! Que que isso! Nossa, eu tô abismado. Eu vou até soltar só mais uma vez pra vocês verem, galera. Que isso! Ó, toma. Nossa! É, se bem que eles é bem fraco também. Mas é um poder muito mais forte, galera. Ih, meu Deus. Valtcraft, o que que você tá fazendo aqui, cara? Opa, cruizeira. E aí? Mano, eu tô bem... Ô, você é na Mech, cara. Eu gosto da sua raça, mano. Cara, a minha raça é a melhor de todas. A mais forte. Ups, se você diz. Se você é mais forte, eu posso testar o poder de você? Eu tenho um pouco de medo, mas vai lá. Tenta só. Ó, eu tô com o punho amigável. Fica parado. Vê se você tanca. Essa daqui, Valt, é a explosão madinha. Eu tô criando pra derrotar o Gabislo que tava me zoando, cara. Ah, então. Ele também me zoou um pouco, cara. Nossa! Tá com muita barra, ó, pro meu gosto. Deixa eu ver, então. Tá forte? Mano, deu 200 de dano. 200 de dano? Tá forte. É, eu vou aumentar mais, mano. Você acha que eu consigo derrotar o Gabis, cara? Mano, se você treinar um pouco mais, provavelmente que sim. Então, é que, tipo assim, agora eu tô com 12 mil de TP acumulado. Talvez, se eu aumentar no meu Will, eu consiga derrotar o Gabis, cara. Provável que sim, cara. Porém, toma cuidado que ele tá com a marca madinha. Já? Ah, ele tá com a minha marca, né? Ele tá com a minha marca. Ô, Valt, vou aproveitar que você tá aqui, ó. Vou então só aqui, ó. Upar mais um pouquinho aqui de Will e você fala aí o meu dano pra ver se aumentou bastante. Uma forma favorável, pode ser? Pode ser. Ó, vem aí. Pera aí, calma. Aí, pode ir agora. Posso soltar, então? Calma aí, agora vai. Toma. E aí? Aumentou 300 agora. É, talvez possa ser interessante, né? Vou tentar aumentar mais. Nossa, eu acho que eu vou aumentar pra ver se eu levo ele numa só, cara. Cara, foca só em Ki e deixa ele de lado. Ki, você leva ele numa só, Rick. Ó, rapaziada, eu consegui ver aqui com o Valt, que meu poder tá forte, mas ainda não tá tão forte assim. Então, eu vou fazer essa missão aqui, que provavelmente vai ser minha última. Já que eu tenho que derrotar esse robô, que é bem poderoso, e talvez eu possa estar conseguindo bastante TP. Robô derrotado, e vamos ver o TP que eu pego, galera. É, 23 mil. Legal. Eu acho que eu vou conseguir aumentar bastante aqui o Will. É, eu acho que assim tá legal. Agora é só eu encontrar o Gab, ou ele me encontrar, alguma coisa do tipo. Mas eu sei que quem zoar esse Madin, galera, não vai ter perdão. Ô, Madin, feio. Ah, mano, você já chegou me xingando de novo, cara. Ah, cara, não deu como se você é feio. Parece uma massa toda rosa, mano. Parece um pudim de rosa. Mano, você sabe que eu vou te transformar um dia em chocolate, né, velho? É, bom, eu sou gostoso mesmo, você vai comer, é. Credo. Mano, eu vou te soltar o poder, cara. É, o poder? Taca aí, você acha que eu não vou aguentar? Eu vou soltar o poder? Você acha que você vai aguentar? Eu tenho absoluta certeza, cara. Mano, o nome desse poder é Explosão Madin, Gabs. E eu treinei ele. Explosão Madin? Aham. Ah, vamos ver então, mano. Taca aí. Mano. Ah, eu errei. Eu errei. Não, aí eu também não me ajudo, velho. É porque você é muito pequeno, eu errei, cara. Para de me zoar. Eu vou soltar outro, mano. Você para de me zoar. Além de ser uma massa rosa, tu é mesmo. Ah, outra pessoa me zoando disso, cara. Ah, o Rips me falou, né? Não, Gabs. Eu vou soltar meu poder, mano. Toma. É, cara, você tem muito que é forte ainda. Ah, mano, eu vou te dar... Mano, para de ficar me zoando, cara. Sabe quanto de dano você me deu, mano, do poderzinho? Quanto? Você me deu literalmente 20 de dano. E na espadada, velho? Não, você dá até aqui um danozinho alto até, mano. Quanto de dano? Ah, mano. Eu vou te falar, vai. Você me dá 50 de dano, velho. Quer fazer uma batalha? Eu falo, falo, falo. Bora fazer uma batalha, bora. Bate aí, deixa eu ver se você está tão forte assim. Ó, toma. Vai, vamos fazer a batalha, vamos. Ah, vamos. Então vai, está valendo aí. Aí, Gabs. Ah, toma, toma. Sinto o poder do meu... Poder, cara. Ah, meu poder, mano. Mano, você está zoando essa massinha roxa, velho? É, quase estou zoando. Essa massinha rosa, na real. E se eu te falar que você não dá dano nenhum nessa massinha, velho? Talvez seja porque eu esteja no 5%, seu otário. Eu queria morrer, mano. Por que você quer fazer isso, velho? Vai, mas só me derrota, cara. Ah, se você está pedindo, mano. Falou, então. Bom, eu vou me vingar com isso. Bom, já tinha o Fred Flit, né, amigo? Mas você vai se vingar do quê? Eu não fiz nada para você, cara. Você, 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 você é você, cara. Mano, Gabs, vai embora, mano. Você sabe que quando você voltar alguém vai ter que te reviver, né? Eu sei, e relaxa. Tá, relaxa. Toma aí. Muito obrigado, amigo. Pô, galera, que cara mais esquisito. Eu não entendi nada que está acontecendo, não. Mas eu gostei muito da raça Madin, ainda mais esses poderes, cara. Se eu aumentar mais o meu Will, eu acho que eu posso ficar bem poderoso, mano. E eu vou tentar, tipo, equilibrar o Will com o STR. E desse jeito, eu me tornar o Madin mais poderoso de todos e o Mago Supremo.